Mais de 80 famílias de Curralinho, na ilha de Marajó, vivem praticamente da pesca artesanal do camarão. Márcio é um deles e a difícil jornada de trabalho se torna mais complicada pela dificuldade de preservar o que pescou. Não conseguimos armazenar nossa comida, não conseguimos armazenar nosso produto e a gente perde muito com isso. Mas essa história está mudando com a chegada da energia em três dos 16 municípios do arquipélago. Com uma luz de 24 horas a gente consegue ter frise, consegue ter geladeira, consegue dar um bem-estar melhor para nossos filhos, para nossos moradores. Nesta primeira etapa do programa Mais Luz para a Amazônia, 386 milhões de reais estão sendo investidos para atender 50 mil pessoas. No Pará, serão atendidas aproximadamente 9 mil famílias até 2022. O projeto está em fase de mobilização e as primeiras ligações devem ocorrer no segundo semestre de 2021. Vale lembrar que serão atendidas também escolas, postos de saúde e centros comunitários. A meta do governo federal é levar qualidade de vida para os 450 mil moradores da região, a maioria ribeirinhos, indígenas e quilombolas. Ações voltadas para geração de empregos e promoção da melhoria da dignidade, da educação e da saúde da população da região.